Olá galera, beleza? Galera, passando hoje aí pra deixar mais um vídeo, rapidão, é... Vamos lá, hoje eu poderia falar pra vocês, né, da minha estratégia, mas ela não mudou, ela não tá diferente, né, continua em Tether, o BTC quis dar uma quedinha, eu não entrei nela, no BTC, mas tô de olho, se ele cair um pouco mais eu vou entrar, mas por enquanto eu vou aguardar, beleza? Mas queria falar um pouco pra vocês da Bidau, qual que é a minha estratégia com a Bidau? Pessoal, a minha estratégia neste momento com a Bidau é o seguinte, estou comprando mais Bidau, acabei de comprar mais Bidau, por quê, pessoal? O que eu tô enxergando? Ela deu um pump quando foi lançada a Uniswap, depois ela deu uma caída, estabilizou e foi caindo, a galera tá entrando forte na Bidau, né, eu sei que tem muitos caras aí comprando Bidau e acumulando, 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 e agora olhando no gráfico ela deu uma segurada na região ali de 21, 20, eu acho que ela vai segurar em 0.02 de dólar e ela deve voltar, né, o pessoal deve levar ela a níveis de topo de novo, então assim, eles vão adquirir o lucro, né, então o pessoal entrou na Bidau pra adquirir lucro, muitos entraram porque acreditam como eu, né, sabem que ela tem potencial pra ser uma moeda grande no futuro, e eu acho que eles vão fazer a moeda subir e depois vai ficar fazendo o trader e lucrando e despejando, lucrando e despejando, despejando e lucrando. Faz parte, né, o mercado é assim, né, no mercado de ações não é diferente, é feito dessa forma também, então, é, eu vou aproveitar, né, como a gente não pode vencer os baleias, a gente tem que se juntar, né, então, só que de forma diferente, eu vou acumular, eu quero acumular, eu quero acumular, acumular muito a Bidau, então, galera, estou comprando mais Bidau, então, passando pra vocês a minha estratégia, e, à medida que ela for caindo, eu vou comprar mais Bidau, se ela cair mais, eu compro mais Bidau, e, é, essa vai ser a minha estratégia em relação a Bidau para o futuro, né, e, eu vou seguir os baleias no sentido de não somente ter lucro, né, porque à medida que eu tenho uma quantidade maior de Bidau, automaticamente eu estou lucrando, quando ela subir, então, mas eu quero aproveitar e adquirir muito mais, é, em quantidades, não tem o BTC quando você, você às vezes não faz um trade numa moeda para agregar BTC, ou vai para o dólar e depois quando ele, o BTC cai, compra, é, mais BTC, estou fazendo isso com o BTC, na minha estratégia que eu tenho, e estou fazendo com a Bidau também para agregar no meu, né, portfólio, uma quantidade muito maior de Bidau, por quê? Porque quando ela der, né, aquela subida, é, forte, eu vou estar montado no cavalo, arriado, selado, e colhendo os frutos, né, porque, é, a paciência, a perseverança, e acreditar no projeto, eu acreditei, eu acredito, e eu sempre vou acreditar nesse projeto da Bidau, que é um projeto fabuloso, um projeto fantástico, e que vai fazer, né, muitas pessoas ficarem bem de situação financeira, algumas, né, vão ficar ricas, e algumas vão ficar milionárias, que são aquelas pessoas que têm mais condição de comprar Bidau, uma quantidade muito grande, hoje, e tem muita gente, muitos youtubers famosos, né, que estão quietinhos, mas só estão acumulando Bidau, e no momento certo, eles vão vir à tona, falar que teve uma lucratividade forte na Bidau, nesse momento, eu gostaria que vocês, é, quando vocês souberem, vocês lembrarem desse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, galera, um abraço e até o próximo vídeo, fui!